Ae pessoal, beleza? Muita gente me pergunta porque as estradas aqui nos Estados Unidos são bem limpinhas Aí é só um exemplo pra vocês, ó As máquinas passam, acho que é uma vez ou duas vezes por semana Varrendo o asfalto e lavando, lavando mesmo Então é mais ou menos isso aí, pessoal Tem coisa que muita gente não entende, o brasileiro não reclama somente de pagar o imposto Mas sim reclama por pagar o imposto e não vê onde ele é aplicado Essa é a falha Aqui nos Estados Unidos a gente também paga impostos, normal Como é pago no Brasil, não tanto como é pago no Brasil Porém a gente vê eles fazerem as obras que são necessárias Tudo que for necessário está sendo trabalhado em cima A gente veja as vezes pessoas trabalhando às 3 da manhã, direto Pra que os outros não tenham problema pra ir trabalhar no outro dia, entendeu? Então é isso aí, pessoal Isso foi só um videozinho rápido pra mostrar pra vocês O porquê que as estradas são limpinhas aqui Tá certo? Abraço, galera Fique com Deus Até mais Tchau, tchau